Bom, essa daqui é a preço, sem ter uma loja enorme, que tem papelaria, que tem parte de utilidades domésticas, tem brinquedos, não é? Tem de tudo aqui, principalmente que são os preços baixos, não é? Isso, ótimo. Hoje a gente vai mostrar coisas pra casa, tá? Muita louça com preços que eu nunca vi igual. Você que é mulher, acorda, presta atenção que você vai ficar apaixonada. Olha só, aparelho de jantar com 42 peças, é isso? 42 peças. Em porcelana, xilite, 12 pratos de cada, várias travessas. Tem a sopera, tá saindo 69 mil cruzeiros, num preço inacreditável que não existe igual, tá? Aqui você vai encontrar de tudo, mas eu vou te mostrar um outro aparelho, que é esse aqui com 20 peças. É, são 20 peças, ele vai no micro-ondas, tem todas essas decorações por apenas 28 mil. 28 mil, que maravilha. Vai ao micro-ondas pra facilitar tudo, bem prático, não é, Marcelina? Agora tem de bolo também que vai ao micro-ondas, esse aqui, não é? É, esse jogo de bolo tem 7 peças, tá lindo. Tá saindo quanto? 4 mil e 800, olha, é um presentinho bem caprichado, é com um precinho super em conta, tá? Agora pra cá, tem aqui esse aparelho que é pra salada, faz uma saladinha de fruta, não é? E coloca aqui, são 7 peças também, em porcelana tá saindo quanto? É, cerâmica xilite, tá saindo 4,500. 4 mil e 500, cerâmica xilite aqui, tá? Agora pra cá, tem o de churrasco ou o de espaguete, né? Os dois são o mesmo preço, tá saindo 14 mil e 900, com quantas peças? 15 peças? 15 peças, cerâmica xilite também, resistente ao micro-ondas. Bem legal, um super aparelho. Agora não vai perder de jeito nenhum, porque a promoção vai até sábado, mas se você não vier rapidinho, você pode perder, porque se o estoque acabar, acabou, né, Marcelina? É, acabou. Domingão tá aberta, de 9 até as 2 da tarde, na Praça, Dr. Sampaio Vidal, 405 na Vila Formosa, e o telefone é 271-3366. Preço 100, parabéns, nunca vi preços iguais. Obrigada.